Vai! Magrela! Vai, tá piubando! Uma frase, Magrela! Só você fala! Relaxa! Taísa, uma frase! Taísa, assim ó! Piu! Piu! Formatura! Obrigada! Agora é a sua abertura! É, agora! Não, ou é assim! Não, gente, pelo amor de Deus, eu só to comentando! Vou pegar o óleo do carro! A gasolina a 2 centavos e eu vou dar! A Claudinha! Gente, silencio! Vamos estudar! Gente, silencio! Presta atenção, gente! Presta atenção! Passa a máquina pra ela, pra ela de lá! Passa lá! Vai, agora é vocês daqui pra cá! Até! Agora tá chegando! Não tem sorte! E eu, gente! Ai, da Carol é santa da bagulha! É, vamos pensar! Vamos pensar! Deve ter uma, da Carol! Ah, é... Ah, polícia! Não vai queimar meu fio! Calma! É, professor! E tá fácil, né? A Carol é santa da bagulha! A Carol é santa! A Carol é santa! A Carol é santa! É, a Carol é santa! A Carol é santa! É, cara! O que é isso, o que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? O que é isso, 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 o que é